Não briguei, hein? Pode ser eu. Ah, sim, a gente escolheu a obra em contêineres. Uma paradinha aqui no trânsito para comprar a rapadura, né? É o certo. Obrigado. Agora os guris já estão garantidos para a volta. Galera, chegamos aqui no local. Já me encontrei com a cliente, depois vou falar com ela ali. O guindastão enorme já está aqui. Vamos botar esses contêineres rapidinho no lugar. Aqui vai ser bem tranquilo. A operação segura, né? Olhem só, depois do atraso que teve nas bases aqui, agora que chegam os contêineres é super rápido. A obra vai começar a andar de fato. Estamos aqui com a Rose e a Lianji, que vão falar um pouquinho dessa experiência. Por que elas escolheram o contêiner? Como é que foi isso? Rose, quem quer ir primeiro, quem quer falar primeiro, não briguem. Pode ser eu. Ah, sim, a gente escolheu a obra em contêineres por ser uma obra limpa e rápida. Por ter esse resultado mais rápido, enfim. E por conta da exigência do local. Que, no caso, onde a gente vai fazer a nossa obra, teria que ser em contêineres. Eu gosto dos lugares assim, ó. Esse é um tipo de exigência legal pra você fazer. É, a tia é bom, né? E como é que tá sendo essa experiência de ver a chegada, tudo funcionando certinho? Como é que tá? Olha, foi maravilhoso, assim, ó. Arrepiante. É emocionante. É uma emoção muito grande, assim, ver chegando o resultado das nossas escolhas. É um sonho se realizando, né? Detalhe, é a primeira vez que elas estão vendo os contêineres, porque a contratação foi feita totalmente online, fizemos algumas chamadas de vídeo e agora os contêineres estão aqui, né? Então, essa é mais uma das facilidades. É tipo um delivery de salão de beleza hoje. É isso aí. Isso aí, sim. Então tá. Muito obrigado, meninas. Vamos acompanhar agora essa descarga aqui, que já tá até terminando, acho. Um contêinerre tá até no lugar. Como vocês podem ver, já tava no lugar mesmo, enquanto a gente tava conversando, os guris já agilizaram a colocação do primeiro contêiner ali, o de 40 pés. Uma coisa bem interessante pra gente observar é que, como a gente fez um ensaio lá na Pins Container, quando a gente coloca o terceiro contêiner em cima, ele encaixa perfeitamente. Esse outro contêiner aqui, que tá descendo agora, entrou bem justinho, mas coube certo. Isso acontece, é bem normal de acontecer nessas obras. Os guris precisaram até utilizar um recurso bem técnico, que vocês vão ver agora mais pra frente no vídeo aí, pra conseguir acomodar o contêiner ali, né? A galera do guindaste foi lá dar uma olhada e olha só o que eles tiveram que fazer pra conseguir fazer aquele contêiner entrar ali, ó. O rapaz, o ajudante do guindaste deu uma ajuda, todo mundo se coordenando ao mesmo tempo, um puxa daqui, um puxa dali e o contêiner foi pro lugar. Entrou perfeito. E agora vai poder ser finalizada a obra aí na parte de alvenaria. Logo em sequência a gente vai ver o contêiner do segundo andar, que tem uma vista maravilhosa e encaixou perfeitamente, olha aqui, ó. Ali já tô dando uma olhada pra lá, pra ver como é que tá. Vamos pegar aqui. Agora a gente precisa movimentar o guindaste um pouco pra frente, porque senão ele ia ficar exatamente onde tava o... onde precisava ir o contêiner ali, na verdade, né? E uma coisa interessante, ó. Vocês viram o caminhão da Pinsmunk? Mas a gente não utilizou. Como era um lugar muito distante e a gente não conhecia todo mundo na cidade e tal, então a gente preferiu se precaver contratando um guindaste que sobrou pra fazer o serviço, literalmente sobrou, aí ó, agora sim o encaixe. E como eu ia falando, esse guindaste ele sobrou pra gente garantir que a gente não fosse chegar a andar quase... quase não, 320 quilômetros pra chegar lá e não ter como fazer com equipamento ou ter que tá correndo atrás de alguém na hora. Então esse planejamento foi bem importante pra gente chegar e ter essa movimentação tranquila, com segurança. E no final deu tudo certo. Agora na sequência os guindas já vão soldar as vigas pra poder liberar o guindaste. Em menos de 3 horas aí tava montada toda a estrutura, super tranquilo, temos aí uma vista muito bacana. Só pra não perder o costume, tá o aranha ali de gracinha em cima da escada esperando enquanto que a operação acontece. E o Endrigo aqui ó, pensando na morte da bezerra ali enquanto que ele segura a escada. Mas gente, isso aqui já tava bonito lá na empresa, mas aqui, pega essa visão. ó, o lance aqui agora é o seguinte, por mim né, podia deixar pendurado assim, ia ficar bem bonitão. Mas aí aqui embaixo ó, a gente tem essa chapa aqui e a gente vai botar aquela viga ali ó, os guris vão cortar ela, botar uma ali, uma aqui e uma ali, aí pronto. A gente vai segurar e dar sustentação pra escontânea. O restante da obra aqui, vai ser feito de alvenaria, né? Então vai ser erguido em seguida, vai ser uma obra híbrida. Bom, nossa parte tá entregue aqui, agora os guris vão terminar de fazer a coplagem e nós vamos aproveitar pra conhecer a vizinhança, que é a escontânea. Tem uma loja incrível aqui, de artigos de coro, vamos conhecer, com licença, aqui nós temos mais uma construção híbrida, as meninas todas fugiram porque elas tem dentro da câmera, mas elas deixaram gentilmente a gente filmar aqui ó, a construção híbrida de containers com madeira e gesso. Então essa loja aqui, é uma loja que trabalha com vários artigos. A gente tem um churrasco, tem facas, parte da papelaria d'ávila aqui, que é umas facas bem top, eu já fiquei bem interessado. Olha só o que eles fizeram, como fica legal, como a gente consegue limpar os diferentes tipos de construção, assim como a gente vai fazer aqui do lado, no projeto das guris. Tem pra todos os gostos, eu já escolhi o que eu vou levar, eu encantei nesse tapetão aqui, tem um projetinho lá em casa pra gente fazer. E também vou comprar pra minha senhora aqui ó, essa ovelhinha que eu achei uma graça. Olha só as ovelhinhas aqui gente. Então tá, pega a visão. Agora a vizinhança mudou um pouco aqui ó, o visual do terreno vizinho, rapidamente né, até a ovelha do terreno vazio. E agora já tá os contêndio das meninas ali. Existem dois tipos de pessoas que assistem aos nossos vídeos. Vamos ver qual deles você é. Um tipo é egoísta e pensa que se ele botar o like dele ali, ele vai acabar com o estoque de likes, talvez o sucesso das outras pessoas incomode ele. E existe o tipo de pessoa generosa, que entende que quanto mais likes ele distribuir, mais ele vai incentivar as pessoas e isso vai retornar pra ele, em forma de liberdade, de conhecimento, de poder de escolha. Porque quanto mais ele incentiva as pessoas a fazerem aquilo que elas gostam, mais conhecimento ele pode receber em troca. E é por isso que a gente valoriza muito, você que se inscreve, deixa like e comenta aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que têm feito isso nos nossos vídeos.